Olá! Você gostaria de ganhar uma Bíblia de Estudo Pentecostal? É isso mesmo! Você vai ter esta chance de ganhar. Estarei sorteando esta Bíblia aqui em meu canal no dia 30 de novembro de 2016, às 23 horas. Para participar, basta você assistir o vídeo com o tema Uma Mensagem Especial para Você. Vou deixar o link aqui abaixo desta descrição e você poderá acessar. E você vai assistir o vídeo e vai colocar um comentário abaixo do vídeo. Pronto! Você estará concorrendo. Ok? Até lá! Que Deus te abençoe! Saudações em Cristo Jesus! Estou de volta com o auxílio bíblico para a Escola Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 9, que tem o tema O Milagre está em sua casa. Glória a Deus! Se estes vídeos têm edificado a sua vida, não deixe de dar um like abaixo deste vídeo. Se inscreva no canal que edifica a tua vida e compartilhe a Palavra de Deus através das redes sociais. Que Deus te abençoe! Seja bem-vindo! Muito bem, irmãos. A lição de hoje tem como base bíblica no 2º Livro de Reis, capítulo 4, dos versículos 1 ao 7. Portanto, na lição de hoje, nós vamos estudar sobre o milagre da multiplicação do azeite realizado pelo profeta Eliseu. O milagre da multiplicação do azeite nos mostra, sem dúvida, que para Deus não existe impossível. Não importa a crise que você esteja vivendo, que o nosso país esteja enfrentando, o Senhor nosso Deus pode, sim, realizar o impossível para nos abençoar financeiramente. A viúva endividada, num momento de crise, ela foi até a pessoa certa. Ela foi até um profeta, o homem de Deus, por nome Eliseu. O poder de Deus, por intermédio de Eliseu, multiplicou o azeite daquela mulher. Sempre se fala dos milagres de Eliseu. No entanto, todas as maravilhas que esse profeta realizou, que operou, foram debaixo da permissão de Deus. Por isso, o correto é dizer que Eliseu foi um instrumento para que o poder de Deus se manifestasse. Glória a Jesus! É preciso termos cuidado, pois muitos, nos dias atuais, estão buscando o milagre divino no lugar errado. Estão buscando com pessoas erradas. Em tempos de crise, não faltam falsos profetas, que prometem soluções milagrosas. Estes pseudos profetas acabam vendendo a bênção do Senhor. Eles ganham com a dor e com a miséria alheia. Tome cuidado, precisamos estar bem atentos em relação a isto, pois Deus, segundo as Sagradas Escrituras, não negocia milagres. Muito bem, amados irmãos, nós sabemos que o principal foco do ministério do profeta Eliseu não eram em si os milagres, que eram milagres compassivos, mas sim a denúncia dos reis. É importante dizer que o legado de Eliseu foi um redirecionamento da história e a cristalização da crença profética de que os profetas eram chamados para apresentar um modelo para o destino das nações e proclamar a vontade de Deus sobre a vontade de qualquer rei. Porém, como disse a princípio, Eliseu foi um instrumento para que o poder de Deus se manifestasse através dele. Nós vamos encontrar na palavra do Senhor que o profeta Eliseu serviu como discípulo e aprendiz de Elias durante cerca de dez anos até o seu mestre ser levado para o céu cerca do ano 850 antes de Cristo. Eliseu ficou como sucessor. Segundo a palavra do Senhor, Eliseu era fazendeiro e é legítimo presunir que a família dele fosse muito próspera. Ele estava comandando doze parelhas de bois quando Elias o chamou. Pode-se verificar isso no primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19. Apenas um homem muito rico, aparentemente o pai de Eliseu, Safate, poderia possuir vinte e quatro bois. Quando Elias jogou seu manto sobre ele, que é um gesto simbólico do chamado para ser profeta, Eliseu sacrificou todos os bois e deu a carne aos pobres de sua vila. Esse ato também apoia a crença de que a família dele era muito rica. Depois disso, ele seguiu Elias. A Bíblia não nos conta nada sobre os dez anos que ele passou juntamente com o profeta Elias e a próxima menção a Eliseu é quando Elias é levado para o céu. Está no segundo livro de Reis, capítulo 2, nos versículos 1 a 12. Quando vemos este evento, o manto de Elias torna-se mais uma vez um importante símbolo de sua autoridade profética que ele transferiu a Eliseu. Pois o texto da palavra do Senhor nos diz, amados irmãos, capítulo 2, versículo 12, Ora, o ministério de Eliseu durou cerca de 50 anos. Podemos dizer assim, do ano 850 ao ano 800 antes de Cristo. Enquanto Elias foi um tanto solitário, o profeta Eliseu foi um profeta das pessoas. Infelizmente, é difícil discernir boa parte de suas atividades reais, pois o seu ministério foi cercado por relatos relatos de milagres, alguns dos quais parecem até mesmo ser confundidos com atos de Elias. O primeiro milagre de Eliseu ocorreu logo após a ascensão de Elias, o seu mestre. Quando ele bateu nas águas do rio Jordão com o manto de Elias, as águas do rio Jordão se dividiram, permitindo que ele atravessasse o rio sobre o leito seco. Ele foi aceito quase que de imediato como líder deles e sucessor de Elias pelos profetas fiéis. nós vemos os filhos dos profetas testificarem no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 15, dizendo o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. A seguir, ele realizou o primeiro de seus milagres para ajudar os outros, jogando sal em uma nascente de água de um oásis que se tornara poluída e venenosa, transformando-a de novo em água potável. O milagre seguinte de Eliseu parece totalmente inconsistente e há quem acredite que se trata de uma crescim posterior. Porém, eu creio naquilo que a palavra de Deus nos diz. A Bíblia diz que alguns jovens caçoaram da calvície de Elias e fizeram comentários maliciosos sobre isso a respeito da ascensão de Elias ao céu. A autoridade profética de Eliseu, amados, foi desafiada e ele os amaldiçoou. O que acontece? Imediatamente saíram duas ursas da floresta e despedaçaram 42 meninos. Ora, por mais cruel que isso soe aos nossos ouvidos, este fato assegurou a autoridade e o poder de Eliseu. O milagre seguinte dele foi muito semelhante a um outro milagre promovido pelo profeta Elias. Pois Eliseu faz com que o azeite da mulher viúva seja multiplicado. Glória a Deus! É aqui que nós paramos porque a nossa lição tem como base este texto e nós vamos ver alguns detalhes importantíssimos sobre este fato ocorrendo. pois bem, amados, o primeiro versículo em questão começa nos dizendo é uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. O destino das viúvas naquela época era muito inseguro no antigo Oriente Médio. Um teste prático para verificar, por exemplo, se os israelitas exerciam a misericórdia segundo os padrões estabelecidos por Deus era observar como os que estavam no poder tratavam as viúvas e os órfãos. Tanto a Bíblia como outras leis antigas permitiam a venda de membros da família como escravos para quitação dos seus débitos. Por isso nós vamos encontrar aqui o uso do termo credor. A lei de Deus atuou com o intuito de diminuir claramente esse abuso e a duração dessa situação. Porém, quando olhamos para a vida desta mulher, essa mulher ela era a esposa de um dos discípulos dos profetas. Ela tinha acabado de perder o seu marido. O homem tinha sido servo de Eliseu, ou seja, era alguém que estava debaixo de suas instruções, visto que Eliseu era o líder naquele momento da escola dos profetas dos quais os filhos dos profetas faziam parte, ou seja, os discípulos. E o marido desta mulher morrera, morrera. A pobre mulher, aquela pobre viúva, só lhe sobraram dívidas que foram assumidas por seu marido. e nesta circunstância, meus amados, os abutres estavam à sua caça, os credores. Foi quando, então, irmãos, que nós vemos que o caso era tão sério que o credor tinha ameaçado vender os dois filhos da mulher à servidão. A viúva, então, ela apela para Eliseu para que ele viesse intervir no caso de qualquer maneira que o Senhor o instruísse a agir. Seja como for, o profeta em questão, o marido, o falecido daquela mulher, ele não era ou não se envolvia ou não estava envolvido com a idolatria daquele tempo em Israel. Ele era um homem digno. Sua viúva mereceu a ajuda de Eliseu, com certeza, com certeza. Especialmente tendo em vista que Eliseu, o líder maior dos filhos dos profetas, ele tinha sobre si essa responsabilidade de indicar um ponto de provisão àquela mulher, pois ela havia ido em busca de socorro. Ela havia ido em busca de socorro. Embora, irmãos, Israel estivesse envolvido muito com a instituição da escravidão, muitos cativos de guerra, por exemplo, eram transformados em escravos. Um israelita costumava vender a si mesmo e até mesmo aos seus familiares a servidão, justamente para pagar dívidas. Mas veja a situação desta mulher. Ela era uma mulher viúva, ela tinha apenas dois filhos, e do que ela sobreviveria se os seus filhos fossem levados como escravo. Somente Deus para intervir nesta situação. E ela foi ao lugar certo. Ela foi em busca do homem de Deus. Aleluia! É onde ela teve uma orientação, é onde ela encontrou uma solução para o seu problema. Nós vamos ver mais aqui à frente que a sua fé foi posta em prática. Amados irmãos, há um grande suprimento para toda necessidade quando há uma intervenção de Deus. Nós devemos orar e pedir para que o Senhor nos conceda esta graça. Pois quando nós vemos ela expondo o seu problema ao homem de Deus, Eliseu diz assim, que tiei eu de fazer? Declara-me o que é, declara-me que é o que tens em casa. Teria aquela mulher em sua casa algo de valor para que ela pudesse vender e resolver aquela situação quando falamos de coisas valiosas. Ora, amados, por ventura, a viúva não tinha nenhuma coisa valiosa que podia ser vendida para assaldar a sua dívida com seus credores e evitar uma desgraça maior. Ela não tinha nada. Ela logo vai dizendo eu não tenho nada, a tua ceva não tem nada. O que ela tinha? Não tinha nada. Ela tinha, na verdade, o grande tesouro de uma única botija de azeite. Este azeite serviria para cozinhar ou era um frasco de azeite que serviria para para unção. Naquela época os judeus, tal como gregos e também romanos, ungiam-se com óleos fragrantes depois de tomarem banho. Era costume da época, fazia parte da cultura. Portanto, esse era um artigo de luxo. E a única coisa que a mulher tinha na sua casa era uma vasilha de azeite. Ela diz, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então, o homem de Deus lhe dá a instrução correta para que ela faça. Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Peça vasos emprestados e não poucos. Glória a Deus! A mulher, ela foi instruída a juntar um grande número de vasilhas de seus vizinhos, pois algum tipo de milagre de multiplicação logo haveria de ocorrer na vida dela, enchendo todas aquelas vasilhas. de súbito a mulher estava num negócio de azeite, um empreendimento. A fé da mulher seria medida pelo número de vasos ou de vasilhas que ela juntasse. A palavra do homem de Deus foi específica. Traga vasos vazios e não poucos. Aleluia! A fé dela, amados irmãos, seria medida com certeza pelo número de vasilhas que ela conseguisse a juntar em sua casa. Glória a Deus! Naquele dia, a pobre viúva teve uma grande fé na tentativa de salvar os seus filhos da servidão. Ela colocou a sua fé em prática. E o texto vai nos dizer que a orientação do homem de Deus é que depois que você conseguir muitas vasilhas ou muitos vasos, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Glória a Deus! Por trás de portas fechadas, sim, a viúva e os seus filhos foram testemunhas de um grande milagre de multiplicação, pois à medida que os filhos traziam os vasos, ela os enchia, ela os enchia, ela os enchia. Glória a Deus! Glória a Deus! Os filhos trouxeram as vasilhas à sua mãe, uma a uma. Ela derramou o azeite precioso em uma das vasilhas ou vaso e o vaso original continuava cheio. O vaso original continuava cheio. E assim ela prosseguiu e em breve a casa estaria repleta de vasos ou de vasilhas cheias de azeite cada qual cheia até a beira. É quando ela amados irmãos diz aos seus filhos glória a Deus. No versículo 6 e sucedeu que cheios que foram os vasos disse a seu filho traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Deus pode nos fazer abundar em toda graça a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência superabundez em toda boa obra. Foi o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 9 no versículo 8. Nós vemos aqui nesse texto um toque especial porque este versículo cria este toque especial na história de vida desta mulher. Enquanto houve vasilhas para serem enchidas o azeite continuou fluindo da vasilha principal da vasilha original. Mas uma vez que não houve mais vasos o fluxo do azeite cessou ou amados. Os benefícios de Deus por igual modo produzem em nossa vida um contínuo e grande suprimento. Aleluia! A fé de um homem determina a extensão do seu trabalho. A fé de um homem determina a extensão de suas obras. governadas logicamente que governadas naturalmente pelos dítames da sua exímia missão. Em outras palavras, quanto maior for a sua necessidade, se você está ocupado em uma boa causa, mais ainda, você há de obter em tua vida. Lembre-se disso, não desista do teu ministério, não desista porque as circunstâncias estão difíceis para você, não desista porque as portas estão fechadas, não desista porque tudo está dando errado. Põe a tua fé em ação, meu querido, põe a tua fé em ação, creia que Deus vai intervir nesta crise que você está vivendo, assim como ele interviu na vida desta mulher, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Não se engane quanto a isso. Nós sabemos que o dinheiro, ele é importante, mas só é importante como um meio de aumentar nossas boas obras. Deus não nos dá dinheiro para trivialidades, para deboche, para gastar com tolices, nem precisamos de luxos, não. Há uma verdade naquilo que o apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ao mesmo tempo que podemos dizer que a falta de dinheiro também pode ser a raiz de muitos males, porém é melhor o crente ser próspero do que ser pobre, contanto que essa prosperidade seja, amados irmãos, uma força por trás de nobres realizações. Depois que aquela mulher viu tantos vasos cheios de azeite, ela diz, agora vou saber do homem de Deus o que fazer, e o homem de Deus simplesmente lhe diz, vai e vende, vende o azeite e pague a tua dívida e tu e teus filhos viva do resto. Aleluia. E lembre-se, amado irmão, leia a palavra de Deus, busque orientações, ouça as orientações do Senhor para a sua vida. Deus vai instruí-lo a vencer a crise da escassez, a vencer a crise do endividamento. Deus está com você. Que Deus te abençoe e até a próxima. Música Música